Vamos passar, vamos passar, vamos passar com calma, porque eles, vamos ver a atitude deles. A linha 2. A princípio, tudo tranquilo nessa comunidade. Contém a da barragem, essa, aquela lá que a gente passou e tem mais do que essas três. Deve ter mais, Guilherme, mas vamos só ficar por essas por hoje, hein. Certo, sim, senhor. Certo? Vamos visitar todas, Guilherme, com todo prazer. É lógico que os caras são, são cinco tanques passando. O 360 tem que ser completo para que eles vejam que estamos colhendo informações deles. No dia que formos adentrar, já sabemos cada entradinha. Próximo dia.